Na valente terra nordestina Santílio Barros era o verdadeiro nome do cangaceiro gato e não se tem na história do cangaço outro homem que tenha sido tão sanguinário perverso e frio como foi este cangaceiro era filho de Ana, Aninha Bola e Fabiano, um dos sobreviventes da Guerra de Canudos seguidor do reverenciado Beato Antônio Conselheiro era índio da tribo Pancararé além de gato, duas irmãs suas foram para o bando Julinha, amante de maneira revoltoso e Rosalina Maria da Conceição companheira de Francisco Nascimento, o cangaceiro Mourão Mourão, mesmo sendo cunhado e primo de gato acabou sendo morto por ele depois que Mourão e Mormassa acabaram uma festa acontecida no brejo do burro onde deram alguns tiros colocando a população em pavorosa fuga gato sendo cobrado por Lampião que pediu providências por ser o pessoal de sua família perseguiu e matou os dois companheiros enquanto eles pegavam água em um barreiro em um dos coitos no raso da Catarina Mourão deixou Rosalina grávida e desta gravidez nasceu Ercílio Ribeiro do Nascimento Gato por pouco não matou sua própria mãe por esta ter feito comentários sobre as constantes passagens do cangaceiro por sua casa Gato foi até a casa da sua mãe com a finalidade de cortar sua língua quando foi dissuadido por alguns familiares do macabro intento mostrando para a mãe dois facões e dizendo este aqui é o calabouco corno e este é o bate ou cago Gato ainda matou sete pessoas de sua família em represália a um sumiço de bodes e cabras que estava acontecendo e sendo creditado a Lampião o cangaceiro perseguiu os envolvidos e encontrando em uma casa de farinha Calisto, Rufino Barbosa e Braz ceifando a vida dos dois e seguindo até a casa de Valério na fazenda Serquinha onde assassinou o major e os dois filhos Silvinho e Antônio e ainda o sobrinho Inocenso um duro castigo para um pago sem provas Gato foi casado com Antônia Pereira da Silva também índia Pancararé como seu marido o casamento aconteceu nas Caraíbas fazenda de Sinhar no Brejo do Burro Gato carregou a outra prima em Nassinha e na justificativa de permanecer com as duas primas teve seu projeto descartado por Antônia espancando-a Antônia contou a Lampião o acontecido e no outro dia fugiu para a casa de um tio que morava na beira do rio São Francisco onde ficou por muito tempo escondida Gato encontrou a morte depois do ataque à cidade de Piranhas em Alagoas fato acontecido depois da prisão de sua amada Inacinha realizada pelo tenente João Bezerra Inacinha estava grávida e neste combate saiu ferida o tiro entrando nas nádegas e saindo no abdômen por muita sorte a criança não foi ferida Gato pede ajuda a Curisco e este organiza o ataque à cidade de Alagoana no trajeto Gato sai disseminando a morte a data se tornaria para alguns familiares uma lembrança dolorosa era 29 de outubro de 1936 dentre os mortos feitos por Gato estavam Abílio Messias Manuel Lelinho e Antônio Tirana sendo o refém de Gato o jovem João Seixas Brito que seria sangrado alguns minutos depois quando jurou que não havia policiais na cidade ao romper o som dos primeiros disparos ocasionados pelos poucos moradores que se negaram a fugir abandonando a cidade o rapazinho de 15 anos de idade foi barbaramente assassinado assim que os cangaceiros entraram na cidade o delegado Cipriano Pereira e mais oito soldados fugiram deixando os moradores desguardecidos os populares tiveram que suprir a falta dos homens da lei formando-se poucos grupos de resistência e entre alguns dos habitantes que lutaram estava Cira Brito esposa do tenente João Bezerra no cemitério estava Joãozinho Carão e mais alguns companheiros e em um dos sobrados estava Chiquinho Rodrigues e Joãozinho Marcelino Chiquinho Rodrigues portava um rifle cruzeta e tinha um estoque de 260 cartuchos dos quais deflagrou 170 existe uma polêmica em razão do tiro que atingiu o cangaceiro Gato nos dizem que o autor foi Chiquinho Rodrigues outros creditam o certeiro disparo a Joãozinho Carão a verdade é que Gato saiu baleado e morreu três dias depois do confronto acabando-se assim um dos mais cruéis homens que engrossaram as fileiras do cangaço e aí ou 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 ou